O que é a plenitude da vida? Na verdade, a plenitude da vida, as vossas almas foram privilegiadas pelo sopro mais puro e inexplicável deste mundo. Entre a chuva e o sol, em perfeita sintonia com a vida, onde o prazer e vontade de viver vos caracteriza, denota-se em cada passo, em cada gesto, em cada toque e cada beijo, a fonte mais pura e cristalina deste mundo, o vosso amor. Sejam felizes, Cátia e Diogo. 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 Dê-vos amardes um ao outro, isso mesmo. É essa a missão que Deus vos confia, é essa a missão que Deus vos quer também no vosso casamento, dizer-vos, tendes que vos amar, mas um amor diferente. Não simplesmente um amor de afeto, não simplesmente um amor sentimental, não simplesmente um amor erótico, não simplesmente, mas também um amor oblativo. Por isso, por isso, por isso que olha que o Senhor vos abençoou no vosso caminho e vamos agora testemunhar o vosso sim. Cátia recebe esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diogo, recebe esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não me acordaste. Diogo e Cátia é uma alegria muito grande ser testemunha deste vosso, e aceitar o vosso consentimento e partilhar, também testemunhar o vosso amor. Vivei este amor na fidelidade, que esta aliança, que seja o sinal visível de uma realidade invisível, que é aquilo que vos une ao respeito de um pelo outro, a fidelidade que guardais um ao outro e, sobretudo, que Deus também esteja presente. Por isso, desejo-vos as melhores felicidades e podeis dar um beijinho e peço para eles uma grande salva de palmas. Obrigado. 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 Obrigado.